Olá pessoal, eu sou o Matheus Chiburso do canal Cicletor. Queria agradecer a todos que rezaram por mim, pedir que continuem as orações, mas antes de mais nada dizer que eu considero todos vocês meus autênticos e verdadeiros amigos, que orar por alguém é um grande ato de amor. Vou dizer que eu estarei orando por todos vocês também e mantenhando a comunhão de orações. Para que eu não me perca. O fato que um amigo meu me pediu para comentar, o Arturo contou, um abraço para você, inclusive se formou hoje, foi a aparente derrocada do MBL, que tentou atropelar o Bolsonaro e se deu mal. O MBL criticou as manifestações do dia 26 como antidemocrática porque alguém teria dito, usado a seguinte mensagem, nós vamos invadir o Congresso. Essa pessoa interpretou uma figura de linguagem como um ser algo literal, que é algo que eu acho que aconteceu de um tanto de má fé. Não vejo tanta bondade nesse acontecimento. Com isso, várias pessoas se desentriveram no canal do MBL. E o MBL é um movimento que em grande parte existe apenas na internet. e depende do seu papel de influenciador digital. Acontece que eles fizeram uma live, que nessa live eles criticavam as pessoas que deixavam o seu canal e o Bolsonaro. O brasileiro não entende que as ações têm consequências. O brasileiro não coloca dentro de si é a categoria da causalidade. Ele não acha que se você mexer com uma pessoa, a pessoa vai mexer de volta e irá prejudicar. Ele acha que as pessoas têm de aceitar, e que elas irão necessariamente aceitar, que se faça. É por isso que o brasileiro tem a certa dificuldade de ação política. Se não fosse, por isso o Brasil seria um lugar muito melhor, ao meu ver. E o MBL não satisfeito com isso, não julia o próprio Bolsonaro, e diz que existem duas opções. A renúncia ou o suicídio do presidente. Com isso, a sangria se intensificou. E como o MBL existe quase exclusivamente como o canal do YouTube, eles se estreparam. O Arthur Duvaldo, do canal Mamãe Falei, ele quer desesperadamente um espaço do Lando Moura. Eu também concordo na guisaz. Agora o Arthur Duvaldo. A Coroa MBL quer se explicar, vem com mil e uma desculpas. Tudo por quê? Porque eles não entendem que uma ação tem consequência. Eles não entendem que você irritar alguém, faz com que essa pessoa retaline. O brasileiro não entende isso. O brasileiro não entende que se você faz mal a alguém, essa pessoa irá retalinar. Essa pessoa irá se irritar. E como o MBL é um movimento teoricamente estreito, teoricamente fraco, ao ponto de que o Kim Kataguini, que é um dos líderes do MBL, já foi, se não me engano, presidente, chegou a declarar que Marx mudou as suas ideias após a Primeira Guerra Mundial, ele que nunca a viu em primeiro lugar, eles não têm como prever nada. Até porque... E um movimento pequeno como o MBL, fraco como o MBL, que se mantém em grande parte pelo jogo duplo entre o Centrão e o Bolsonaro, atacar o Bolsonaro, é a mesma coisa que um cachorro querer atropelar um trem. Eles vão se lascar. Porque o MBL já não tinha credibilidade mesmo dentro da direita. Dentro da direita, o MBL já era um movimento desacreditado. Cometeu-se um erro, ao meu ver, de fazer trégua com o MBL, porque eles perceberam que o Bolsonaro iria ascender. e isso decidiram pular em cima das costas do Bolsonaro no meio de parte para se eleger. Conseguiram criar alguns deputados, alguns deputados estaduais, federais, em grande parte pelo DEM, que já estranham um grupo que diz ser a nova política ter uma aliança com o DEM. E já é estranho isso o partido que diz que quer fazer a política puramente ética, que quer rejeitar todos os privilégios que o Quim Cataguirro nem ao menos aceita o apartamento funcional, faz rateio de apartamento com os assessores. um partido desse, um grupo desse, andar com o DEM já é uma coisa estranha. Já diminui um pouco a seriedade. Um pouco. e agora você morder a mão que te alimenta que a mão do Bolsonaro é ainda pior. DEM no caso do MBL quer defender ao mesmo tempo a velha política, a nova política e ser um grupo, um feio com o Rodrigo Maia. Assim não dá. E é engraçado você ver a mídia que há tanto tempo, há pouco tempo, usava o MBL como um bode expiatório da direita, mas até que o próprio Olavo viadora em defesa do MBL. Isso já chega a ser uma piada. Porque sem ter ordem para o negócio do MBL é um movimento que não tem ter ordem. E como não, eles não sabem o que fazer. Não que exista algum movimento, não que a maioria dos movimentos tenha muita base teórica, tenha muita direção intelectual, porque nesse aspecto intelectual, eu acho que o Brasil já está morto e enterrado. A última parte de cá já foi lançada. Mas você vê uma massa céfala. não no sentido de que você ser do MBL torna você burro, eu jamais disse isso. Eu acredito que existem pessoas inteligentes lá dentro do MBL, mas no sentido de que é um movimento que ele não tem direcionamento intelectual nenhum. Um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like e coloque e coloque assim. Por favor, já conseguiu. Até logo.